Você já ouviu falar do aplicativo da Airbnb? Sabe para que ele funciona? Sabe qual a finalidade e o quanto ele pode ajudar você na hora da sua viagem? Hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Confere aí! A Airbnb funciona como uma plataforma de aluguesa onde você vai procurar sua estadia em inúmeros lugares diferentes. Lá anfitriões vão alugar um pedaço da sua casa, como uma sala ou um quarto ou até mesmo a casa inteira. E pelo site você pode adicionar os filtros que é de acordo com a sua demanda. Você quer uma casa por completo, uma casa que dê para colocar crianças, animais. As informações são apenas um quarto para você passar um final de semana, por exemplo, passar uma semana. E assim você também pode escolher casa na árvore, casa na praia, aluguéis também de apartamentos e casas. Então assim, tem inúmeras coisas para você fazer no Airbnb. E aí como é que você faz isso? Para maiores informações, baixe o aplicativo do Airbnb ou acesse o site. E lá você vai colocar a localização para onde você está querendo viajar, as datas disponíveis, quantos adultos, crianças ou jovens. E aí você vai começar a sua procura do local ideal para você. Lá você vai encontrar as fotos, vai ter informações de cancelamento, descrição da casa, comodidade. E o que tem na casa? Wi-Fi, secador, espelho, entre inúmeras coisas. Olhe também as avaliações, isso é muito importante e crucial. Que é ele que diz se realmente a casa é boa ou não, através da plataforma. Também tem a localização onde você pode ver em tempo real onde a casa está localizada. Se é um bom lugar para você estar estacionado, se é perto do centro, se é perto de onde você está querendo conhecer. Inclusive você pode entrar em contato com o anfitrião para trocar uma ideia, saber, tirar dúvidas e muito mais. O legal da Airbnb é que você se sente em casa. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de um café sem duas estrelas no hotel, um spa, de repente não seja a melhor opção para você. Mas se você gosta de, de repente, fazer a sua própria comida, ou até mesmo se sentir mais em casa, mais acomodado, ou às vezes até ter um contato com uma família para você trocar uma ideia, conhecer um pouco mais, ter dicas e locais, a Airbnb funciona de uma forma perfeita para você. Até porque, além de você pagar mais barato, você conhece um pouco mais ainda a cidade e se sente mais abraçado dentro de casa. Digamos que você pegue um quarto aí que tenha também o acesso à cozinha, você pode comprar comida e você mesmo fazer. É como se você se sentisse em casa. Fora que inúmeros usuários também, anfitriões que moram na própria casa, são super gente boa, sabe? Você toma café com eles, você tem aquela recepção, tem aquela troca de informações, isso é bem bacana também. E o que torna a Airbnb tão especial? O preço. Além dela ser conhecida em inúmeros países, ela é muito boa para você que gosta muito de viajar, ou que realmente precisa de uma estadia mais light. Então assim, você tem todo um trâmite, você pode entrar no site, ver as fotos, avaliações, comentários, tudo disponível. Pode entrar em contato com o anfitrião e conhecer um pouco melhor a estadia, casas, avaliações, o que o povo realmente disse ali. E aí você pode se instalar e você vai pagar bem menos. Assim como você também pode reservar apenas um quarto, ou você pode reservar a casa inteira, Você tem todos esses adicionais e filtros para você colocar na hora da sua procura, o que facilita muito, porque quanto mais filtros você coloca, mais aparece no perfil que você está querendo de uma casa. E para contar um pouquinho melhor a experiência do aplicativo, eu trouxe agora um amigo que já viveu essa experiência e pode contar todos os mínimos detalhes para você, para tirar todas as suas dúvidas. Bora conferir? Oi, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Pedrosa e vou falar um pouco sobre a minha experiência com o Airbnb. Bom, o Airbnb, para quem não conhece, é uma plataforma de hospedagem, né? Você fazer o teu filtro, enfim, de tipos de comodidade que você quer, etc. Muito parecido nesse quesito com o hotel urbano, booking, etc. Mas diferente em outros quesitos também. Muito diferente em outros quesitos, inclusive. O que é mais legal do Airbnb e que diferencia de outras plataformas desse gênero é sobre a questão de você lidar diretamente com o proprietário, tá? Da casa, do apartamento, etc. E outra coisa é isso, né? Você poder alugar um apartamento todo, uma casa toda e você se sentir mais confortável, né? Você se sentir mais confortável em um ambiente todo, sem supervisão de ninguém, etc. Até porque, como você aluga uma casa toda, um apartamento todo, etc. Você consegue utilizar a cozinha e outras coisas. Então, isso acaba sendo mais barato do que você alugar um hotel e, enfim, um hostel e tal. Fica mais barato. Porque já vem imobiliado. Já vem com cama, já vem com tudo, tudo certinho, tudo bonitinho. Outra coisa bem legal do Airbnb é que dentro da plataforma mesmo, você consegue, além de triar hospedagem, você consegue também triar experiências. Como é que funciona isso? Por exemplo, você vai para um determinado lugar, né? Para uma cidade que você quer. E você quer um pacote de fotos. Contratar um fotógrafo e fazer uma sessão de fotos naquele lugar. Você consegue contratar lá no Airbnb. É só você ir lá na aba de experiências e você selecionar que tipo de experiência você quer daquele lugar. Ou uma experiência gastronômica ou essa sessão de fotos, como eu dei de exemplo. E inúmeras outras que tem yoga, por exemplo, fazer yoga numa determinada floresta, andar de bike, com guia turístico. Tem muitas experiências muito bacanas que o Airbnb solta lá na plataforma deles. Então, aí já tem. Você pode já fechar um pacote, né? A hospedagem, né? Que essa hospedagem é super bacana. E super em conta, que eu pelo menos acho. Que dá para... Dentro dessas opções aí que eles dão, dá para tanto uma galera que quer algo de alto padrão, com uma coisa mais em conta, você consegue. E as experiências é a mesma coisa. Tem para todos os níveis e isso é super bacana também. Dá para ser super acessível. O Airbnb também não atende só aqui no Brasil. Atende no Brasil e no mundo todo. Na verdade, isso veio já dos Estados Unidos, né? O Airbnb. E popularizou aqui no Brasil. Mas não é de agora, já tem muito tempo. E acho que deu um boom agora, né? E tem estilos para atender todos os gostos lá no Airbnb. Isso é muito bacana também. Então, esse desconto, né? Que é super vantajoso. A questão da comodidade, né? E segurança. Porque você vai poder alugar um apartamento todo, né? Ter um espaço privativo ali só para você. E essa questão também de você entrar em contato diretamente com o proprietário. Isso também é muito bacana. E muito cômodo. E todas as experiências que eu tive com a Airbnb sempre foram muito bacanas. E eu já, inclusive, tirei, sabe, do meu cronograma essa questão de alugar para o booking hotel urbano. Porque realmente eu fiquei muito contente com todas as experiências que eu consegui ter no Airbnb. Agora, com o passar do tempo, a Airbnb também adicionou uma nova linha que é o Airbnb Plus, que funciona como? São casas que são muito bem elogiadas, muito bem avaliadas já durante um tempo. Onde pessoas da própria Airbnb visitam a casa para realmente saber se é aquilo tudo que todo mundo avalia. Dá uma olhada, conferir e fazer um check-in. Sendo positivo realmente o resultado, eles colocam esse selo de Airbnb Plus. Onde eles mesmos estão indicando para as pessoas que é um local favorável para você se instalar. Além disso, o Airbnb também disponibiliza uma parte mais cultural. Onde você pode encontrar guias, por exemplo, para turismo na cidade que você estiver indo viajar. Ou até mesmo na sua própria cidade. Assim também como aulas, workshops, violão, de música, de teatro, de dança, palestras também. E também rola atividades EAD. E esse foi um pouquinho do Airbnb. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que você tenha tido interesse em conhecer um pouco mais. Até de usá-lo nas próximas viagens futuras. Indique para os seus amigos também. Vale muito a pena. Conheça um pouquinho mais. Ele é ótimo, muito agradável e ele é gratuito. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.